Fala galera, sejam bem-vindos ao Cartolaço, eu me chamo Thiago Dantas e hoje eu vim escalar o time principal para a rodada de número 9. Então vamos que vamos galera, mitamos na rodada passada e vamos fazer a análise completa da rodada de número 9. Para a gente continuar mitando, vamos escalar o nosso time principal, beleza? Antes disso galera, vamos ver como foi o nosso time, como foram na rodada de número 8. Lembrando que o mercado fecha aqui, 16 horas, estou gravando na madrugada de sexta, o mercado fecha às 18h29 de sábado. Então vamos que vamos galera, vamos ver como foi o nosso time. Fizemos 101 pontos, valorizamos 8 cartoletas, Júnior Santos, capitão, foi bem, Paulinho foi bem, Matheus Pereira, que eu disse que eu não tirava, fez 19 pontos, Piqueireste também, William também acertamos, dois laterais, treinador Bel Ferreira, decepções aí Lucas Barbosa, Lohan, Lohan, mas jogou bem né, Lohan, Kaique Rocha, decepção, ele é o link ali mais ou menos né, Palmeiras segurou SG, legal legal, e o Veiga foi bem né, 101 pontos para o nosso time principal, poderia ter sido mais né, estava na dúvida ali com o Mastriani, acabei colocando ele no time de sócio né, vou fazer vídeo sobre time valorização também, e vou mostrar também o resultado do time valorização tá, todos os times passados 100 pontos nessa rodada, olha esse time aqui ó, time do sócio, 117 pontos, esse aqui eu só mando para o sócio tá, aqui eu banquei o Mastriani, fez 21 pontos aí, e tinha outro diferencial que era o Matheus Pereira de capitão aí ó, pontuou demais hein, Piqueireste, William, Azaga também era a mesma, 117 pontos, e o time valorização ó galera ó, fez 12 cartoletas, fez 102 pontos também ó, com o Matheus Pereira, capitão Mastriani, valorizou demais hein, Paulinho, diferencial aí, o Kaique Bruno até ele valorizou até legal também, e o Igor Vinicius que desarmou bastante ó, fez 8 pontos, valorizando legal o time valorização hein, conseguimos nos manter ali, em 4.2k nacional, e o time da live né, que eu escalo toda a live, também foi bem, fez 103, sigam nossas lives galera, a gente escala boas peças aqui ó, valorizou 8 cartoletas, tá tranquilão né, 153 cartoletas já para o time da live, tá tranquilão, tranquilão, só foi mal o tiquinho ali né, e o time alternativo aqui também, tinha o Mastriani, Juninho, Capixaba né, Marcos Felipe, Cuca, outras peças aí, também foi bem, todos os times que eu escalei gente, passou de 100 pontos, então, vem com nós galera, vem com nós, vamos para a análise da rodada de número 9, vem com a gente aí, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos, vamos lá galera, o que temos aqui, favoritos, a vitória, na minha opinião, Bragantino, Fluminense, a vitória, tá, deixa eu ver o que mais aqui, esses dois jogos de baixo aqui, muito complicados né, para mim São Paulo é favorito aqui, para a vitória, por exemplo, muito mal, Bahia é favorito aqui, meio fora de casa, e o Fortaleza, certo, os outros jogos, e o Botafogo também, o Vasco aqui ó, um jogo complicado, ruim de SG, mas eu acho que o Vasco pode até vencer esse jogo, tá, o Cruzeiro está sem o Matheus Pereira, não surpreendo ou não, é, aqui o Bragantino é favorito, a vitória e SG também, apesar de não ter constado ainda, o Juventude não cede, mas, boas peças aqui do Bragantino, o Fluminense está devendo, devendo muito né, não conseguiu nenhum SG ainda, mas eu acho que para a vitória aqui, é bem válido, estou com o pé atrás desse SG, que não é brincadeira, é, aqui o Inter favorito para SG e vitória, contra o Vitória, o Vitória não conseguiu nenhuma vitória, então o Inter aí, é, defesa menos vazada da competição, pode segurar SG, tem peças interessantes, aqui o São Paulo, está num momento bem melhor do que o Corinthians, mesmo jogando fora de casa, vejo o São Paulo favorito aqui, tanto para a vitória, quanto para o PSG, mas de jeito difícil, claro, a gente sabe que é um clássico, mas, vejo o São Paulo, é, um momento bem, bem acima, bem acima, Fortaleza aqui, favorito contra o Cuiabá, não me importo com esses gols que o Cuiabá fez não, continua sendo, é, time, bem candidato a cair, né, enquanto Fortaleza, bem arrumado, teve chance de empatar contra o Bahia, e eu acho que contra o Cuiabá, é, deve sim fazer gol, quem sabe o SG, boas peças do Fortaleza, aqui o Botafogo, para mim é favorito, tanto Vitória, e inclusive SG, né, já que está uma, né, rodada difícil para SG, pode ir bem o Botafogo, eu vejo que é o segundo melhor ataque, competição, o Grêmio está bem quebrado aqui, com dificuldades, em vencer seus jogos, aqui o Bahia, tem conquistado, inclusive alguns SG's, na campanha surpreendente, segunda colocação, meio campo muito envolvente aí, contra o Criciúma, que é bem fura-olho, né, bem fura-SG, mas, para Vitória, aqui eu vejo o Bahia, uma boa opção, já o Atlético Mineiro e Palmeiras, tem um confronto muito equilibrado, tendência a ir a poucos gols, visto que as duas defesas são fortes, né, muita marcação aqui, mas, se um time sair na frente, o outro vai para cima, e pode ser também, um ambas marcam, visto a qualidade das equipes, ofensivamente, boas peças aqui, para os dois lados, um ambas marcam aqui, pode ser, não confio muito em SG não, assim como também, esse jogo aqui, e Cap contra o Flamengo, um jogo muito equilibrado, boas peças ofensivas, aí dos dois lados, e não vou indicar defensores, o Flamengo é líder, e o Cap joga muito bem, em casa, vamos passar agora, para análise jogo a jogo, que inclusive, gente, esqueci de abrir o jogo a 10 dias, aqui, vou abrir agora, aqui, sem corte, tá, joga 10 dias, é um site mais confiável, que a gente tem, infelizmente, a gente, fica, a merceia, de formações, pelos clubes, ou por setoristas, dos clubes, mas aqui, a gente tem, uma fonte mais confiável, digamos assim, e vamos analisar, jogo a jogo, por aqui, começando, Bragantino, e Juventude, para mim, como eu já falei, o Bragantino é favorito, tanto para a SG, quanto para a Vitória, tem um time, arrumado, é, o Juventude, tem alguns desfalques, no meio campo, a ausência de Jadson, é, a ausência ali, do Nenê, pode ter dificuldades, no setor de criação, esse setor do, meio campo, do Bragantino, muito forte, né, Matheus Fernandes, o Eric Ramirez, e o Evangelista, são bons jogadores, acredito que vai ter o domínio aqui, tem boas peças, como o Luan Cândido, que vai jogar lateral, e é zagueiro, é uma boa vantagem para a gente, porque ele pode, tanto ir à frente, quanto conseguir desarmes, e bater pênalti também, e é bom no jogo aéreo também, então, o Cleiton, pode ser uma opção interessante, para valorizar também, está só, um pontinho, o Pedro Henrique, também já fez gol, vale até a dobra, os dois aqui, Pedro Henrique, Luan Cândido, Pedro Caixinha, um box, né, treinador, pode ser, eficiente para a rodada, visto o nível do adversário, né, o Bragantino é bem machinho, e lá na frente, o Elinho, para mim, a melhor peça do setor ofensivo, claro, a gente não sabe quem vai imitar, do Bragantino, esses variam muito, mas, a peça, finaliza melhor, mais habilidade, eu acho que, é o Elinho, e o Evangelista também, pode ser uma boa aí, para meio campo, essa rodada, visto que ele, parece bem à frente, fez gol na rodada passada, do Juventude, eu não vou indicar ninguém, Fluminense, Atlético Goianiense, favoritismo para o Fluminense, mas, será que o Fluminense, segura esse G, pessoal, o Fluminense, não segurou esse G, nenhuma vez, essa zaga, entregando ouro, toda hora, mas, o ataque tem funcionado, né, tem o Germán Cano aí, tem apenas dois gols, uma fase ruim, mas, deve ter oportunidades, visto o nível do adversário, e o Marquinhos também, pode até ser uma peça melhor, do que o Cano, ainda, pensando sobre isso aí, pela questão da valorização, aliás, da média básica que ele tem, ele tem duas FT's, a gente vai falar sobre ele, mais à frente, uma peça interessante também, e o Marcelo, gente, o Marcelo é unanimidade, né, um lateral, que você não pode deixar de fora, pelo fator ofensivo que ele tem, toda a qualidade, que tem o Marcelo, meio perdendo esse G, acho que é peça primordial aí, a questão é se você dobra ou não, o Fluminense, né, eu não acho uma boa dobrar com o Samuel Javier, não, não tem rendido muito, e com o Fábio, pode ser, pela questão de defesa, ali, se eu sei que ele está muito ali, nesse jeito, o Fluminense pode dobrar, que ele tem feito algumas defesas, pode ir bem, e o Diniz, alguns dizem que é o melhor treinador, eu não acho, tá, porque eu tenho um pouco de medo desse SG, mas, lógico, que é uma boa peça para a rodada, pelo setor ofensivo, né, do Fluminense também, tem uma dúvida aqui, Germancano, ou, é, talvez, que talvez fosse para o banco, né, mas eu acho que não, vai realmente aí, o Cano, do que o Kennedy, né, eu acho que vai realmente o Cano, Atlético Paranaense e Flamengo, equilíbrio, equilíbrio é a palavra para esse jogo, o Flamengo é o líder, é o melhor time do campeonato, tá sem algumas peças, Rascaeta, Dela Cruz, mas tem o Lohan, tem o Bruno Henrique, tem o Pedro, o quarteto ofensivo continua forte, Luiz Araújo fez dois gols, na rodada passada, e o Atlético Paranaense também é um time muito forte, também quando joga em casa, também tem peças boas, ofensivamente, Nicão, Zapeli, Coelho, até sem entrar ali, né, Christian, e o Mastriani, que fez dois gols, na rodada passada, é, eu vejo um jogo de difícil, SG, um jogo com a cara de ambas marcas, né, o Flamengo, nitidamente, quando vai para lá, tem dificuldades, Atlético Paranaense, quando joga no seu tapete, né, tem o Eric ainda, nem falei dele, média barra, interessante, às vezes dá uma mitada, ficar de olho nele aí, das águas que só o Esquivel, pode aparecer, dando assistência aí, do Flamengo, não vou indicar defensores, não, então, vejo um jogo de muito equilíbrio aqui, já aqui, Corinthians e São Paulo, era para ser, né, era para ser um prognóstico de equilíbrio, mas eu não vejo dessa forma, tá, eu sei que é clássico e tudo, mas no momento do São Paulo é muito melhor, depois que o Zubeu Dia assumiu o time, tem um aproveitamento em termos de porcentagem muito grande, tem produzido muito mais ofensivamente, com a entrada, volta do Lucas Moura, né, no meio campo, ganhou muito, e com os titulares, voltando, né, o Caleri e também o Luciano, o Caleri um definidor nato, né, o Luciano, aquele cara que briga, tem média básica e também faz gols, inclusive tem mais gols que o Caleri no Brasileiro, também pode ser uma boa, já o Corinthians vive um péssimo momento, não consegue vencer, tem uma campanha muito ruim no Brasileiro, um dos piores ataques da competição, embora o Rio Aberto tenha feito dois gols, né, do ano passado, eu acho que com a ausência do Garro aqui, pode perder em termos de criação, o Coronado improvisado aqui, o Gustavo Mosquito aqui, eu não vejo um Corinthians pressionando o São Paulo, não, eu vejo o São Paulo aqui mais com a bola, mais com o domínio aqui, mesmo jogando fora de casa, pode pressionar os minutos iniciais, o Corinthians ali, mas eu acho que o São Paulo tem mais time, tá, o Igor Venisse, muito bem também, se o São Paulo conseguir o SSG, esses dois laterais vão imitar, com a zaga inteira, a zaga inteira, são boas peças aí, um pouco menos o Jean André, acho que tem opções melhores, inclusive de treinador, se você quiser diferenciar, tá, não é um treinador que eu boto no top 3 ali, eu uso o Bel Dia, não vou indicar ninguém do Corinthians não, acho que o Corinthians não tá merecendo essa confiança não, tá, o IBSD é mais pra tiro curto, e só, e só na mente, vitória internacional, galera, aqui eu vejo o favoritismo do Inter, visto que o Vitória é o último colocado, não conseguiu nenhuma vitória no campeonato, e o Inter tem melhor defesa, o time tomou poucos gols, tem peças interessantes na frente, como o Wesley, que tem uma excelente média básica, faz 4, sem pontos, mesmo sem gol, sem assistência, toda rodada, tem a volta do Alário, que é artilheiro, tem boas possibilidades, já marcou em outras competições, e o Bruno Henrique também, que é uma novidade aí no meio campo, a gente já viu ele jogando mais recuado, mas agora vai estar com mais liberdade, pode parecer bem também, do lado do Vitória, só o Matheusinho, ali mais pra tiro curto, pra Liga Clássica, eu vejo opções melhores, defensivamente o René, é uma baita opção, visto que ele desarma bem, tem a possibilidade de DSG, e o Fabrício foi muito bem na última, fez 10 pontos, fez 5 defesas, pode ir bem também nessa partida, visto que o Vitória tem dificuldade em fazer gols, e o Kudê passa a ser um treinador bom pra rodada também por isso, por o Inter tomar poucos gols, e tem a possibilidade de vitória. Criciúma e Bahia, que veio de favoritismo, que do Bahia, o Criciúma não vem bem, não tem resultados expressivos, quando os dois se enfrentaram na Copa Brasil, o Bahia jogou muito bem, tem esse quarteto como um pilar do time, o Tassiano, o Tassiano voltando, o Cauli, Everton Ribeiro, que pra mim é o melhor dos quatro, Jean Lucas fez gol na hora passada, é um time que varia muito, entre o protagonismo, mas o Everton Ribeiro tem tido mais média básica, o Bahia, lembrando que é o segundo, colocava uma baita campanha, já o Criciúma não, tem tomado gols todas as partidas, também é um time fura-olho, que não cede DSG de jeito nenhum, então pode parecer um bolosia aí, pra um tiro curto, mas pra Liga Clássica eu não indicaria, indicaria mais esses mil campistas aqui, nem o Everton tá tendo muitas oportunidades, porque existe muito essa movimentação, e todos esses meios chegam à frente, então pode ser qualquer um deles aí, defensivamente eu não confio muito, pelo Criciúma ser esse time fura-olho aí, do SG do Bahia, mas o Marcos Felipe, ele tem uma excelente média, vamos falar sobre isso, quando a gente for falar de goleiros, no mais, é isso, Cuiabá e Fortaleza, aqui eu vejo um leve favoritismo, para Fortaleza, vejo que o Cuiabá, o 19º, fez dois gols aí, mas, acho que não me empolga tanto, Fortaleza tem um time mais arrumado, tem um bom contra-ataque, e já venceu times importantes, como São Paulo fora de casa, tem um Pochettino num bom momento, pode ser uma boa para essa rodada, inclusive para a time principal, o Lucero seria mais aposta, ali para tiro curto, e um SG bem viável, para a liga anual, o João Ricardo, é uma baita opção, inclusive vai estar nosso time aí, porque tem, além da possibilidade de SG, ele tem uma média muito boa de defesas, e Cuiabá com certeza, precisando do resultado, vai querer pressionar o Fortaleza, e deve exigir bastante do João Ricardo, no mais, vejo isso, Pochettino, acho que é a melhor peça, depois do João Ricardo, certo? Do Cuiabá, não vou indicar ninguém não, momento não é bom, pode aparecer até o Bruno Pacheco, ele para desarmar, já que tem sedimento ali, do João Takaful, enfim, ainda acho que tem laterais melhores, Grêmio e Botafogo, aqui eu vejo o favoritismo do Botafogo, está mesmo jogando fora de casa, o Tiquinho, a gente tem a notícia aí, que infelizmente o pai dele faleceu, deve vir com o Oscar Romero aqui, no meio campo, meus sentimentos aí, é o Tiquinho, mas temos que continuar, né? Júnior Santos, deve ser o centroavante, então, sendo assim, vira a melhor opção ainda, o Júnior Santos, já achava isso, já estava com ele na hora passada, infelizmente ele perdeu uns golzinhos aí, mas fez nove pontos, né? O cara que cria muitas oportunidades, muito rápido, e um baita finalizador, e está com, é o segundo em termos de gols, no ano, e o Grêmio, bem quebrado, tem que o JP Galvão, com o Galdino, aqui, muitas dúvidas, tem o Cristaldo e o Pavão, são caras que podem tirar esse SG aí, são caras perigosos, mas, ainda vejo o Botafogo, inclusive com chance de SG, tá? Não se surpreendo, se acontecer aí fora de casa, então, Bastos, e o Cuiabano, né? Cuiabano, aquele cara ofensivo, que vai muito à frente, tem duas assistências, pode ir bem, lembrando que o Botafogo é o segundo, em termos de número de gols, só perde para o Flamengo, então, Luiz Henrique, tem jogado muito bem também, pode aparecer com gols e assistências, inclusive média básica, é, no gol, o John, pode ser uma peça interessante, diferente, aí, se você quiser, é, e eu acho um baita técnico para rodar, do Arthur Jorge, tá? Arthur Jorge, pelo, tanto possibilidade de SG, quanto gols, possibilidade de gols, do Grêmio, seria Cristaldo e Pavão, para tiro curto, o Vasco e Cruzeiro, o jogo equilibrado, Cruzeiro é o melhor time, sim, mas está sem o seu principal jogador, que o Matheus Pereira, e o Vasco desesperado, precisando muito da vitória, e tem esse cara aqui, que é o Verrete, que é o artilheiro do campeonato, o cara que mais finaliza na competição, voltando a jogar em São Januário, onde o Vasco, geralmente, pressiona um adversário, acredito que pode até conseguir a vitória, e se o Verrete for municiado, porque ele precisa disso, ele é um centroavante, mesmo assim, ele finaliza bastante, então, pode ir muito bem nessa rodada, inclusive, para mim, é o melhor capitão, ele está o terceiro capitão, mais calado, vamos ver se nós vamos com ele, no time principal, no mais, galera, só o Piton aqui, para uma assistência, e o SSG, é muito arriscado, das duas equipes, se o Cruzeiro pegar o SSG, o João Marcelo, pode ir bem, mas, muito difícil, muito difícil, a facil, eu só confio mais em casa, o Vasco, nesse momento, desesperado aí, mas tem o Verrete, como solução, solução, para os seus problemas, para a vitória, então, baita opção, e o Verrete, fechando a análise, Atlético Mineiro e Palmeiras, um jogo muito equilibrado, o Palmeiras, vejo, na minha opinião, tem mais time, que o Atlético Mineiro, tem resultados melhores, as outras rodadas, mas o Atlético Mineiro, tem um ataque, muito poderoso, com o Hulk, Paulinho, e Scarpa, o Hulk está em dúvida, aqui, vamos ver se vai para o jogo, realmente, se for baita opção, assim como o Paulinho também, o Scarpa está na lateral, perde um pouco o potencial, mas não deixa de ter chance, de assistências, vejo que ele, bate as bolas paradas, já o Palmeiras, vem no bom momento, vem de vitória, tem o Veiga aí, que voltou a jogar bem, pode ser, parece importante, essa rodada, mesmo fora de casa, Piqueires também, mesma coisa, com o SG é difícil, um confronto um pouco mais difícil, mas, tem o Estevam também, que está em excelente fase, pode ir bem nessa rodada, puxando ali, os contra-ataques, um também lidoso, faltas sofridas, assistência ou gol, vamos ver se o Hulk vai realmente para o jogo, se vier, ele vem com, ele gosta de jogo grande, apesar de já ter sido anulado, às vezes, por Palmeiras ou Flamengo, com equipes maiores, mas, eu acho uma baita opção, porque ele tem a bola parada, a sua expor, pênalti, faltas, o Paulinho, o cara que tem mais gols que ele, na temporada, ficar de olho nisso aí, tem uma média melhor também, por isso, a indicação aí do Paulinho na dúvida, por enquanto, estou com o Paulinho, já que o Hulk aí é dúvida, e o Paulinho tem feito mais gols, vamos ver, vamos ver o que acontece aí nesse jogo, jogo muito interessante para a gente assistir, e aí, o que você acha? acha que pode rolar o SG aqui? eu acho difícil, são times que não tomam os gols, é verdade, mas tem um ataque, com potencial, tá, então, não vou indicar defensores das duas equipes, beleza, beleza, galera, vamos que vamos, vamos que vamos agora para a nossa escalación, cartolaço FC, é o nome do time, está aqui a minha fotinha aqui, o escudo, o time tem 142 cartoletas, tranquilo, né, tá tranquilo para escalar, vamos lá, começando pelo gol, galera, tem um goleiro aqui, que eu vou logo escalar, que eu já falei, já dei spoiler, João Ricardo, por quê? Porque ele tem 29 defesas, tem uma média boa de 5 pontos, fez 14 aqui, 4, 7, mesmo jogando fora o Cuiabá, a gente sabe que tem dificuldade de fazer gols, e tem uma média boa, quantidade boa de defesas, chance de SG, aliado a isso aí, o João Ricardo, outro goleiro que eu gosto, é o Marcos Felipe, visto que ele tem a melhor média, média de 6, o MPV está alto, né, 8, mas, ele tem uma quantidade muito boa, defesa 34, só perde para o, o Léo Jardim, né, mas, o SG é difícil, né, o Criciúma Furiaoli, por isso eu não escalei ele aqui, mas pode ser uma boa também, assim como o Fábio também, né, SG é um pouco mais difícil, o MPV 5.6, é a média dele um pouco mais baixa, mede 3 defesas ali por jogo, um pouco mais, né, 4,5, outro goleiro, acho que o Fabrício do Internacional, fez uma boa partida em sua estreia, 10 pontos, enfrenta agora o Vitória, fora de casa, são a gente do SG e defesas, fez 5 defesas na rodada passada, esse é o goleiro mais baratinho, e, fechando aqui as indicações com o Cleiton, o MPV de 1 está bom para valorizar, chance do SG, e algumas defesas, tem 21 defesas em 7 jogos, e já conseguiu 2 SG, aí o confronto favorável do Cleiton, pode ser o João, o João Vitor também, pode ser uma boa, né, chance de ter SG e defesas, não tem tantas defesas assim, mas tem 3 SG já conquistados, mesmo fora de casa, pode ir bem, esse é um momento ruim do creme, mas eu vou mesmo, é com o João Ricardo do Fortaleza, foi a minha escolha aí, zagueiros, vou evitar Palmeiras e Flamengo, confrontos difíceis, o Corinthians também não está no bom momento, é, Alan Franco pode ser uma boa, o MPV 4, tem uma média muito boa, 6.2, média interessante para zagueiro, 10 desarmes em 6 jogos, 4 SG já conquistados, mas eu vou de arboleda galera, ele já tem um gol na temporada, 10 desarmes, 3 SG, ele tem, sempre quando entra em campo, sempre, muita raça de exposição, né, e São Paulo eu vejo favorito, contra o Corinthians, vendo a falta de opção de zagueiro mesmo, né, está muito difícil de escalar zagueiro, então eu procurei um cara aí, que a gente já conhece, já sabe que tem média base, poderia ser o Alan Franco também, tá, mas, vou com o arboleda aqui, e o outro zagueiro, evidentemente, é claro, Luan Cândido, está jogando de lateral, essa rodada, estamos sem o Juninho Capixaba, ele vai fazer a ala ali, com chance desarme, chance TSG, bate pênalti, tem um jogo aéreo forte, então, somando vários fatores, esse cara não tira do time, está na base, todos os times aí, inclusive, para valorizar, está ótimo, vai estar no time de valorização, um MPV de 0.2, após esse vídeo aqui, vou gravar o vídeo sobre valorização, outro zagueiro interessante, é o Pedro Henrique, também já tem gol, pode fazer a dobradinha, ali com ele, e eu gosto também do Bastos, para a rodada, ele que fez gol, está a média de 4.7, o mini para usar está alto, mas, seria mais para quem tem mais cartuletas, aqui para baixo, vejo complicado ali, o Cardona PSG, no mais é isso, e o Eduardo Santos, como banco ali, no mais é isso, laterais, Piqueires e William, estão com o MPV alto, e confronto, que não é favorável, ao meu ver, se embora que o VAR cede muito para o lateral, quem sabe o William pode ir bem, o Piqueires tem uma chance de desvalorizar, aqui não estou muito preocupado com isso, é mais pelo confronto mesmo, visto que o Atlético não toma muitos gols, deve se precaver, deve ser um jogo amarrado, enquanto o Palmeiras, não sei, o Marcelo, para mim, unanimidade, já vai estar no time, para avançar 3, vale muito a pena, visto que ele tem um potencial, ofensivo enorme, com um gol, um assistente, 14 desvalorizar, ele está fazendo média básica também, só faltas, 10 pontos aqui, 12 aqui, bate-pênalti, chance de SG, fatores se somam aí, para escalar, o Marcelo, ele é um baita jogador, René, boa opção também, chance de SG, desvalorizar, o cara mais defensivo, mas tem uma assistência, uma média boa de 6.2, o MPV de 6, também, Wellington, boa opção também, tem uma média de 7.3, das mais altas aí, o MPV 4.4, a gente já falou desse SG de São Paulo, mas ele tem uma assistência também, 12 desarmes, em 6 jogos, mas a gente vai, com o Cuiabano, apostando nessa ofensividade, do Botafogo, que deu certo na rodada passada, agora pegando o Grêmio front, caso o Grêmio não venha bem, ele tem duas assistências, 11 desarmes, em 6 jogos, visando tanto o SG, quanto o fator ofensivo, aí do Cuiabano, fatores que se somam aí, o MPV tá 6.2, mas a gente tá bem de cartoleta, tá tranquilo, o preço dele é ok também, se tiver, eu chamo a atenção aqui, mas pra baixo, Bruno Pacheco, talvez pra desarmes ali, mas, vejo opções melhores, o Igor Vinicius, uma opção melhor aqui, só que o MPV, ele tá alto, mas, chance de desarmes também, assistência, o cara abridor, sofre muita falta, no mais aqui, ó, não dobraria com o Samuel Xavier, então não vou indicar mais ninguém no Fluminense, só o Marcelo mesmo, no máximo o Fábio ali, né, e assim está a nossa defesa, meio campo, galera, eu vou começar com esse cara aqui, que tá numa boa fase, voltou a jogar agora, é verdade, só tem dois jogos, mas já tem um gol, jogou muito bem, fez 13 pontos aqui, ó, aqui não, mas, é um cara que mostra muita exposição, tá à vontade de vencer, e habilidade, né, diferenciado, muito rápido, pra mim está um nível acima dos outros, a maioria, né, e mesmo pegando o Corinthians fora aqui, eu vejo São Paulo, favorito, então, Lucas Moura, é o nosso primeiro meia do time principal, em responsa, Lucas, mas, tá bem, ele tá bem, talvez jogue 70, 80 minutos, mas pra mim já é o suficiente, viu, Veiga, tá num bom momento, está nas minhas indicações também, mas tem um confronto difícil, tá chutando mais, né, mas o Atlético não toma mais gols, fica meio assim, escala o Veiga, ainda não fez gol, na temporada, o Scarpa cai um pouquinho de produção, quando foi pra lateral, tem um confronto difícil também, lógico, está nas minhas indicações também, porque ele tem, dois gols, duas assistências, boa parada, boa chance, também de valorizar, mas, não vou com ele, eu vou com o Everton Ribeiro, galera, o mini-powerza tá alto, mas ele tem média base, que tem duas assistências, uma hora vai sair o gol dele aí, Chris Newman, o time toma os gols, e, ele pode, principalmente assistência, potencial dele é muito bom, tem uma metade aqui, 10 pontos, outra de 8, o cara dos meias do Bahia, é o que tem melhor média básica, então, Everton Ribeiro, aliás, escalado aí, Lucas Evangelista, é uma boa também, assim como Nicão também, falar um pouquinho do Nicão, tem uma boa média, tá vindo bem, pontuando legal, um gol, 10 desarmes, mas tem um confronto difícil ali, às vezes, varia muito quem imita no Atlético, o Evangelista é uma boa também, tá, no mínimo, tá um pouco alto, tá alto, 9.4, mas ele tem um gol, não tem desarmado tanto, mas, tem a possibilidade, ele está próximo, ao gol ali, Evangelista, Cristado, também uma boa, mais para tiro curto, né, confronto difícil, Lima, muita aposta, Matheusinho, muita aposta, Eric, pode ser uma boa para a rodada, Jean Lucas, né, falei dele já, Pochettino, acho uma boa para a rodada, hein, um IPV 2.1, pode estar no último valorização, tem uma média de 5.3, confronto favorável, no mais, no mais é isso, Bruno Henrique ali, pode ser interessante, 2.0 para valorizar, Gerson, Luiz Gustavo, aqui, aqui fica mais difícil, né, tem um Nestor ali, pode parecer, e é isso, galera, eu nem escalei outro meia, aí fala, quem será, quem será, ah, porque ele não está aqui, galera, ele está em dúvida, aqui no Cartola, então, tira o filtro aqui, e meu outro meia, aí galera, será, será, ah, esse aqui, vou descer mais um pouquinho, aqui, Matheus Fernandes, ele, tem uma média de 7.2, ali, em três jogos, em vários, alguns deles, sem gol, sem gol, nenhum dos três, um assistente aqui, mas pontuando com desarmes, com os desarmes de três jogos, e às vezes chegando para finalizar, é, um cara interessante, pontuou bastante, tem um confronto favorável, pontuou bastante ano passado, Matheus Fernandes, com desarmes, e, o cara que pode finalizar também, pode fazer gol, aí, o volante, para chegar na área, fechando aí, com ele, pode mudar, daqui para amanhã, mais tarde, no ataque, Pedro, Pedro, o queixar da massa, sempre, baita opção, né, até confronto difícil, não vou com ele, essa rodada, eu vou com, o Paulinho, vou insistir no Paulinho, mesmo com o froto difícil, ele joga mais centralizado, que o Hulk, eu sei que o Hulk, é baita opção, eu sou fã do Hulk, mas vou insistir com ele, galera, por quê, por quê, será, galera, que eu vou fazer isso mesmo, nas minhas, anotações aqui, eu estava com ele, né, mas vamos ver as outras opções aqui, decidir agora, o Verrach não sai, esse eu não tiro, sabe quando eu digo isso, às vezes acontece, ele tem 4 gols, 8 jogos, o artilheiro, no campeonato, tem 20 finalizações, o que mais finaliza, e olha a média do cara, 15, 11, 10, 6, 7, sem gol aqui, sem assistência, 6,8, para valorizar, mas está ok, para o que ele produz, cara, esse cara, é o cara, finalizador nato, né, o Verrach, não tiro do time, como capitão, baita opção, para fechar, agora, não vou de Paulinho não, tá, fiquei nessa dúvida aí, Paulinho Rucco, Paulinho Rucco, mas tem o Junior Santos, eu não posso deixar de fora, esse cara é, o segundo que tem mais gols, da temporada, tem dois gols, de duas assistências, uma média, boa, de 5,9, 14 pontos aqui, ó, 9 aqui, 10 aqui, mesmo jogando fora, cara, muito rápido, vai estar no time, Junior Santos, eita, deixei o Paulinho Rucco de fora, e o Cano também, deixei fora, que é uma baita opção, Cano de fora, é ódio lá ele, mini Paulinho Rucco, 2,4, galera, quem quiser ir, lógico, ele não tá em boa fase, mas é um baita finalizador, né, tem dois gols, teve um que não valeu aqui, em seis jogos, um dos finalizações, Cano, baita opção, Bruno Henrique, quem quiser diferenciar, uma boa peça também, tá, puxando ali, contra ataque, faz em média 3 pontos, na hora que fizer o gol, vai bem, Luiz Araújo, fez 2 na rodada passada, Luciano, boa peça aí, contra o Corinthians também, Wesley, baita média básica, né, o Caleri, toca no Caleri, que é gol, perigo, tá, contra o Corinthians, que vem tomando um gol, toda a rodada, Luiz Henrique, se quiser apostar em tiro curto, também, tem pontuado bem, tem feito média básica, um gol, acho que tem 7 jogos, galera, eu tinha feito, o esboço com o Paulinho, tinha, tinha colocado até o Marquinhos, galera, que eu acho uma baita opção também, tem muitas opções de atacante, então não deixe 4-3-3 de fora, pra mudar pra 4-2, não, tem muita opção de atacante, olha o Marquinhos, a média dele, 7, 6 aqui, na hora que fizer gol, vai estourar, não fez gol ainda, 1 assistência, ou finalizações, só falta, e média básica, pra valorizar também, tá legal, Elinho, boa opção, Estevam, tá jogando muito bem, só que tá alto, pra valorizar, mas, o moleque tá mandando, 1 gol, 2 assistências, média 5.2, E o Elinho, pra mim, do Bragantino, dos atacantes, é o melhor, né, o Menino, pra usar 6.4, ainda não fez gol, mas tem 1 assistência, e é isso, galera, olha aí, tem uma vaga, fechei ainda não, será que veio o Pedro, Paulinho, Cano, galera, o Fluminense, desses aqui, é o que tem, o confronto mais favorável, e esse cara, tem muita média básica, na hora que fizeram, gostura, tô acreditando, que pode ser o momento dele, contra o Atlético Uniense, que cede, pelos lados do campo, o Fluminense, vai ter a bola aqui, acredito eu, importante ter alguém, Fluminense, pode ser o Cano, ou ele, por enquanto, galera, eu vou de Marquinhos, para dar uma diferenciada, Marquinhos, Marquinhos, fala o tanto do Marquinhos, na live, vou colocar ele no time, galera, galera, essa galera é osso, treinador, opções aqui, que eu acho melhores, para a rodada, Fernando Diniz, vai ser difícil, já falei, já falei, mas, ofensivamente, pode ir bem, caixinha, SG, mais vitória, seria, para tantos gols, assim, mas, SG e vitória, sim, indicação, cabe, Kudê, SG e vitória, não, para muitos gols, também, mesma coisa, jogando fora, os times favoritos, estão jogando muito fora, né, fora de casa, Rogério Senna pode ser também SG é difícil Zubeldia eu já prefiro mais 3.7 Mesmo sendo um clássico Tem chance de SG e vitória Mas O cara que eu vou O cara que eu escolhi É o Arthur Jorge Botafogo tem o diferencial do ataque Que é o segundo melhor ataque Veja uma boa chance de gols Do Botafogo Tem pontuado bem Média quase 6 7 pontos aqui 7,7,7 Tem pontuado bem a maioria das rodadas O Arthur Jorge Então eu vejo como Uma baita opção pra rodada Vai ser o nosso treinador O nosso técnico O time custando aí 118 cartulitos Baratinho né galera Na reserva aqui do Marquito Eu vou colocar o Estevam Que é uma baita opção também Pra rodada Na meiuca Na reserva aqui Eu vou colocar Se o Matheus Fernandes não jogar Por exemplo Vou botar o Pochettino Que eu acho uma boa aposta Inclusive pode estar no time valorização 2,1 Pra valorizar Na zaga Eu vou colocar o outro zagueiro Do Bragantino Tem poucas opções aqui Eu não vejo muitas opções não Tem o Fortaleza ali Tá muito pra usar Tá abaixo aqui Menos zero Menos zero Menos um Laterais Cuiabano titular Poucas opções laterais Vou de Igor Vinicius Desarra bem Sofre muita falta Mesmo CSG Pontua bem Na hora e das vezes João Ricardo É goleiro Opções aqui John Vitor Pra reserva Então eu vou de Clayton E o Capitão Galera Quem será o Capitão Capitão Galera Pra mim Olhando pra esse time aqui É o Juno Santos Ou o Verrete Mas o Verrete Vence a disputa Jogando em casa Artilheiro O cara que mais finaliza Em média básica Os dois tem Mas o Verrete e o artilheiro Do campeonato Quatro gols Matador Vai ser o nosso Capitão Verrete Não nos decepcione Já deu alegrias E tristezas Para nós Mas tem um confronto Que pode proporcionar Isso pra ele E finalmente Esse calado O time Confirmado Esse é o nosso time Qualquer alteração Galera Aqui os reservas Bons reservas Qualquer alteração Vou estar postando No Instagram Então siga lá Quer falar comigo Pessoalmente Só mandar mensagem Respondo todo mundo Se quiser também Entrar para o nosso grupo Gratuito de Whatsapp Fala comigo Que eu mando o link É só chamar no direct Tá bom E siga também no Tik Tok Você que tem Tik Tok É só digitar lá Cartolaço Ou Cartolaço FC Vai aparecer A gente aí Bota todos os meus Resultados Vídeos curtos Vídeos short De um minuto Então siga também no nosso Tik Tok Beleza Depois daqui Agora vou gravar o vídeo Vários ação Então Galera Fiquem ligados Que tem mais conteúdo Para vocês Não deixe de assistir a live Para quem não assistiu Tá Faço uma análise completa Também na rodada Escala o time na live Inclusive Como participação Do Impedido O canal Impedido Participou com a gente Hoje aí E atualização Dos nossos times Do Instagram Beleza Beleza Galera Boa rodada A todos Valeu Valeu E Fui